A direita com o Serginho Brista, Serginho Brista, vai com essa direita, recebe o do Serginho Brista, o operário de ponta-class, a batalha com dificuldade de defesa, com o Marlison. Marlison viu aqui a jogada mais na esquerda, 362, a caça o lateral esquino. Avançou a jogada ainda, o operário de ponta-class, com o caminho da rua, joga muito esse Washington, sabe que tem habilidade, tem talento esse Washington, de novo o Júnior, avançou a jogada, tocou na frente, pelo lado direito, chega a marcação, o Marinense, lá pelo lado esquerdo, o Alain, cruzamento na área de recuperação do time de Palicaba, saiu em Lúcia, e lá na casa do lado direito, tem o segundo time do operário de ponta-class, quem está na bola é o Camilo Maia, o Camilo Maia, já tomou a bola de ponta-class, teve camiseta 10, mostra na zona de 9, o Camilo Maia, o Camilo Maia, o Camilo Maia, já teve uma outra jogada, o 3, o Diego Maceio, sabe que o governo, está na bola de ponta-class, no C2000 a cancha, mas não percepou a jogada, está impedido, jogou no peito do Júnior, O Diego, no filme, montou o Vasco, pedindo o impedimento, impedindo o Diogo, a bola da equipe, a satisfação do sistema de defesa, 20 e 26 jogados, nossa, o WhatsApp tá chocando aí, 44-9-9-0-3-6-3-0-4, toda a sua mensagem, o Lucas, o acabamento da equipe da satisfação vestido a nome, o Lucas, agora, vem da canela, é o Tumba, vamos dizer assim, o Tumba mais se atrasa o Tumba, cai, retorna essa jogada, começa tudo de novo com o Rodrigo Cabelha, o goleiro da equipe da satisfação foi muito bem com o Lucas Cabelha e também com o time do Irati, e já fez uma boa defesa, bateu na partida contra o Pernalho de Pantagossa, Alon, direto no fio, tentou jogar para a direita, não pegou bem na bola, sobra fácil do time do Pernalho de Pantagossa, subiu lá em cima na recuperação, caiu de cabeça, mas jogou mesmo assim para a lateral aqui no setor de meia cancha, no estádio regional do Irati, lá no esquerdo, lateral perdido do Pernalho de Pantagossa, zero, zero, dentro do estádio regional do Irati, vai a caça, o caça jogou no lateral, é o time do Pantagossa que tem o Pantagossa, que tem o Pantagossa, que tem o Pantagossa certo, o Johnny, o Johnny começa tudo de novo, tem o defesa, com o Diego, o Pantagossa 3, o time do Pantagossa, lá na direita, quem pega a bola, vai o Camino, eu vejo de novo o Diego, saindo no time do Pantagossa, na esquerda, um pouco mais na esquerda, com o Alisson, Alisson tem o Acasso, mais ainda na esquerda, mas ele prefere a jogada com o Chico, com o Camiseta 5, que busca a direita, o Pantagossa passa para a bola, o Guilherme Maringá rouba a bola, o Guilherme Maringá, o Guilherme Maringá, o Leandro bateu com a defesa, o Leandro, o Calecina recuperou a bola, finalizou uma situação mascada, caiu uma bola para fazer a defesa, o Guilherme Maringá, o Guilherme Maringá, 22 e 5 jogados, primeiro tempo de saio regional de Remes, zero para o Guilherme Maringá, zero para o Pelário de Pontagossa, jogo até aqui, que lembra do saio regional de Remes, agora o Guilherme Maringá, o Guilherme Maringá sai tocando bola, opa, agora nota a falta,